Olha lá, de Sosa, com tendas, e aí é o carro do dinheiro. E o nosso amigo Breno mora aqui, ó. Vamos ver se ele tá em casa. A pop parece que tá aí. Bom dia, o Breno tá por aí, será? A palma, o Breno saiu. Reginaldo, o Breno saiu pra lá. E aí, Aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureira, estamos saindo aqui agora de Morada Nova. E vamos até Ibicuitinga. Onde vai ter hoje a jogatina, né? Hoje é meio-dia. Normalmente eu saio daqui sete e meia, oito horas. Mas eu acredito que a jogatina lá não vai começar cedo. Então, fiquei um pouquinho mais em casa. Aqui a direita vai pra Limoeiro. E aqui a esquerda, nós vamos no sentido como se fosse pra Fortaleza. Só que chega lá na frente, a gente investe e vamos reto com o sentido Quixadá. E é isso aí, Aventureira. Hoje, amanhã, hoje a jogatina, amanhã é torneio lá do nosso amigo Mangabeira. Dormi muito pouco, Aventureira. Eu não tô conseguindo dormir à noite. Fico fazendo as coisas à noite e não consigo dormir. Dormi cinco e meia da manhã. Normalmente acorda onze horas, mas aí coloquei pra acordar sete. Aí, sei lá, se amanhece o dia, não muito legal. Mas vamos aqui devagar. O celular aqui tá carregando. E é isso aí. Vamos seguindo aqui. Aqui é o bairro Proube. Na realidade, era Proube. Agora chama bairro Divino Espírito Santo. É isso aí. Aqui, Aventureira. Aqui é a fábrica Betânia. Tá gravando. Olha como é que tá isso aqui, Aventureira. A Catinga, né? Aqui vai dar acesso ao bairro Granville. Que fica ali. Aqui é um poço. Etanol R$4,99. Quer dizer, o Etanol R$4,99 tá mais caro do que a gasolina lá em Quixadá. Aqui é a Corpechuso. Fábrica de sapato. Tênis. Vai. Troca de tudo. Tem ninguém? Quase, ó. Vamos embora. Hoje é sábado, né? Aqui, ó. Aqui, ó. A direita, Fortaleza. Queixadá. Pra cá. Que é o posto Dedé II. Gasolina aqui. R$5,65. Ibi Kuitinga, é 35 quilômetros. Tá gravando. Aventureira, estamos chegando aqui nos currais. Vamos passar a casa ali do Breno. Vamos ver se ele já foi pra Ibi Kuitinga. Olha aqui, ó. Lenha. Eles vão cortando, enfileirando assim, depois vem o caminhão e joga tudo em cima, faz a carrada. Vamos passar ali pra ver se nosso amigo Breno já foi pra Ibi Kuitinga, se vai hoje, eu acho que ele vai, a Jogatina, né? É pertinho. Oito quilômetros. É rapidinho. E é os currais. Oito quilômetros. Olha como tá seco a ventureira. A região. Esse verde é as árvores mais resistentes, né? Consegue se curar. Outros estão aguados. Esse aí é o ninho, né? O ninho vai buscar água, não tiver. Por isso que muitas vezes estão tirando, porque ele entra debaixo da casa, vai até nos esgotos. O ninho é cruel. Olha só. Um sítiozinho aqui legal, ó. Aqui é os currais de Ibi Kuitinga. Estamos devagarinho, eu falei com vocês, estamos aqui andando em média de 85, 95. O veículo pode chegar em 100, mas aí em baixo, às vezes chega em 80, aí está em 80 agora. Aqui deve ter algum grande água, a Jurembra está segurando. Aqui a direita vai para Viçosa. Olha lá, Viçosa. Com tendas. E aí é o carro do dinheiro. E o nosso amigo Breno mora aqui, ó. Vamos ver se ele está em casa. A Pop parece que está aí. Bom dia. O Breno está por aí, será? Deve estar a frente para Ibi Kuitinga já, lá para o... Deve estar lá no Mangabeira já, talvez. No Mangabeira. Chegando na Ibi Kuitinga, aventureiro. Você sobe aqui esse morro, vamos descer. Se é porque eu subo aqui, eu lembro, quando eu era moleque, menino, vinha no carro aqui. Menor, mas meu pai... A polícia rodovia estava aqui, ó. Essa placa aí. Como é que você vê? Só depois que eu cheguei. Aí me pararam. De menor, moleque. 15 para 16 anos. Eu já tinha um corpo assim. Olha aí, Ibi Kuitinga. Tinha um corpo já... Moleque maior. Então... Já dirigia para todo canto. Meu pai era motorista de táxi, né? Então, já ajudava ele a trabalhar de motorista de táxi. Cidade de Morada Nova, pequena. Mas olha aqui, Ibi Kuitinga. É essa concentração aqui. Aqui ainda tem um reservatóriozinho de água. Vou devagar que não está vindo carro aí. O evento é por aqui, Aventureira. Eu acho que, se não me engano... O evento é para ser bem... Bem por aqui. Deve ser ali, ó. Será? Não é, não. Não é, não. E eu tive de ser tão básico. E eu tive de ser um ser bom. Tá! Uma espereira. Uma espereira. 癦ário aqui pra uma espereiração, né? Uma espereira. Boa tarde Ô Javão, onde é o bar do Tézinho aqui, hein? Bar do Tézinho Aqui é o Speed É É Você vai aqui, ó, reto aqui Reto? Sim, aqui nessa rua, reto Pode ir reto Aí na frente você vai ver Só tem ela, uma entradazinha de Depois de uma baixa, sabe? Aí tem a entradazinha de barra, é lá Então vou lá, beleza Beleza Que é o torneio do Mangabeira, né? É, é o torneio Beleza Não, meu torneio, eu achei que era num canto e não é não Alô, que entra aqui, ó Vamos entrar aqui Depois que desce, tem uma estradinha De chão Estrei Região de Bico e Xinga Aqui, depois que desce, aqui Meu amigo Ó, lugar legal Essas árvores dão uma sombra aí Estranho Estranho, eu acho que eu não estou passando, galera Não pode ser pra cá, não Eu acho que eu passei de lugar Perguntar de novo Porque se fosse aqui, era fácil de falar Terminou o calçamento Mas ele só falou que sobe um pouquinho e desce Não pode ser pra cá, não Difícil achar uma pessoa aqui agora pra perguntar Não, 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 não É, estamos andando bem perdido aqui Eu estou voltando porque eu acho que eu passei Eu ia perguntar ali Não, 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 não Pior que era dessa, bambi, que você não acha ninguém Tinha uma senhora ali Boa tarde Onde é que fica aqui, acho que é o bar do Verley Onde vai ter uns jogos de sinuca Eu não sei Tem um lugar aí que joga sinuca, alguma coisa? Desce aí dessa estradinha, né? Eu vou dar uma olhada ali então, falou, obrigado O cara lá na hora me falou, entrando, ele não falou à esquerda Mas fez com a mão sinal de esquerda, estradinha de chão Mas pode ser aqui mesmo, querido, na hora que desce Eu acho que é ali mesmo A entrada é parecida, viu? É aqui E aí, turma forte? Show de bola Tranquilo Tom Aventuras Família Sob Rodas E aí, turma forte E aí, turma forte E aí, turma forte E aí, turma forte E aí, turma forte